Música Duas adolescentes de Mãe Mirim que estavam desaparecidas foram localizadas em Manhuaçu na tarde desta quarta-feira. Sra. Marques, a polícia militar foi acionada por populares e reconheceram as meninas a partir de fotos nas redes sociais. Realmente a gente recebeu um chamado de uma pessoa que mora na comunidade de São Francisco de Assis, e disse que viu no Facebook a foto dessas duas meninas e reconheceu que elas estariam desaparecidas da cidade de Mãe Mirim. Estariam sendo procuradas em todo lugar pelos familiares. A polícia militar então deslocou até a comunidade, deslocalizou as meninas e em conversa com elas o que elas alegaram que faziam aqui em Manhuaçu? Olha, elas simplesmente alegaram que vieram até Manhuaçu passear, pegaram um ônibus e não conhecem, segundo elas não conhecem a cidade de Manhuaçu, estavam em curiosidade para conhecer a cidade. entraram no ônibus, chegaram aqui por volta de três horas da tarde, na data de ontem, e passaram a noite andando pela rua. E na data de hoje não tinham o recurso para retornar, segundo elas estavam sem dinheiro para retornar. Uma ação impensada realmente de adolescente que poderia até causar transtorno a essas meninas e deixar a família mais preocupada, né? Realmente, quando a família está preocupada, elas estão ali rindo e entendendo isso aí tudo como uma grande brincadeira. Mas a gente sempre pede que as famílias tomem mais conta dos seus filhos e não deixem isso acontecer. Muito importante a participação da comunidade, né? Através das redes sociais, através de fotos, divulgação. A ação correta dessa moradora, né? Que avisou a polícia militar dando a localização dessas meninas, né? É correto. A comunidade sempre ajuda e sempre está de olho no que acontece aí. E as redes sociais hoje é de grande ajuda nesse quesito.